Olá, crianças, bom dia. Se agradeço a estar aqui, Jesus. E mais uma vez, hoje, 5 de abril de 2021, Semana Santa, que é a Páscoa, né? Que a pessoa chama tradicional, Semana Santa. Semana Santa, a gente sabe que todas são santas e abençoadas pelo nosso Deus. Mas tem a Páscoa, né? Que é a ressurreição. Tem esse cartaz, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Feliz Páscoa. Páscoa é vida, é Cristo, viu, crianças? Então, estávamos nos preparando para ter a apresentação da Páscoa, não foi possível. Mas, te agradeceria para contar aqui uma história bíblica para vocês, tá bom, crianças? E, bem interessante, aqui, quando diz assim, pare, nós lembramos do trânsito, que diz, pare. Então, esse pare aqui não é o pare do trânsito, mas é para parar e você ouvir o que Deus tem para falar para você. Quando ele diz, pare, ele diz, aqui é tais, está lá em Salmo 46, 10, que diz, aqui é tais luz, pare, sabei que eu sou Deus. Então, nós temos que parar, Salmo 46, 10, está na Palavra de Deus, a Tia Gracinha está aqui com a Bíblia na mão, tá bom? E, eu vou abrir, porque assim, não vou abrir todos os versículos, tá bom, crianças? Mas, vou abrir o 46, 10, diz assim, ele diz, pare de lutar, fique sabendo que eu sou Deus, eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro. Tem muita gente parando para essa Páscoa, mas para beber, para passear, para tudo bem, nem podemos passear. Esse ano foi a segunda semana da Páscoa, ano passado, 2020, esse ano 2021, que eu estou longe da mamãe, vou lá outro dia, mas a Páscoa, que dá muita gente na cidade, Tia Gracinha, eu, minha família, a gente evita viajar, por causa disso. Então, devemos parar de verdade, mas parar, ouvir o que Deus tem para dizer para nós, aquietar e saber de que Ele é Deus. Estamos vivendo um momento de muita aflição, de perda, de dor, mas vamos aquietar, vamos buscar o Senhor. Então, Páscoa, sabe o que nós temos também que fazer, crianças? Escute, escute, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então, Ele vos ensinará, escute, escute o que diz a Palavra de Deus. Páscoa, não é esse negócio de, é a Palavra de Deus, é a Ressurreição, é Cristo vivendo em nossos corações. Não é o chocolate da Páscoa, como diz o coelhinho, não. Ali é gostoso, ah, como eu gostaria de ganhar um bombonzão daquele bem grandão e amável, crianças. Sei também que vocês vão gostar, se o papai e a mamãe deve, nós também não vamos chorar, se não ganhar, tá bom? É gostoso comer o chocolate, mas devemos comer porque é gostoso, não porque simboliza a Páscoa. Então, escute, não o que o homem diz, mas o que a Palavra de Deus diz. Tem também um versinho que diz assim, Olhe, 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 eu acho, é, olhe, buscar-me eis e me achareis. Que era em dia 29, 13, buscar-me eis e me achareis, quando me buscaram. Me buscaram, de todo o nosso coração, olhe, olhe o que Ele está dizendo. Buscar, temos que olhar para Ele, temos que buscar Ele, tá bom? E esse, vai ter uma semana toda para você, então olhe para Deus. Escute o que Deus tem, pare e pense. E o que Ele tem mais, crianças? Sabe o quê? A Palavra de Deus me ajuda a crescer. Lá em Proverbos, diz, ensina a criança no caminho que deve andar, Proverbos 22, 6. E ainda, quando ficar velho, eu não vou esquecer o que diz a Palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus quer a medicina crescer. Tem lá também, em 1ª Pê, que diz assim, Desejai ardentemente, como criança, recém-nascido, genuíno leite espiritual, para que por ela, então, seja o dado, o crescimento para a salvação. Uma criança, recém-nascida, na hora que ela acaba de nascer, ela fica... Para quê? Para mamar. Ele não entende nada, mas Ele está ali ardentemente, com vontade, de botar alguma coisa na boca dele. E assim, o nosso coração deve arder de vontade, de aprender, de olhar, de escutar, de parar nesta Páscoa. E, por último, crianças, a Palavra de Deus, ela é preciosíssima. Ela é preciosa, gente. Para que melhor? Quem gosta de sorvete? Eu gosto. Quem gosta de pizze? Ixi, quando eu... Meu marido diz assim, Você quer criar uma pizza? Pois, vai comprar. Meu coração, pula. E Ele ainda me dá o dinheiro, minha criança. E eu vou comprar a pizza toda feliz para me saborear. Lá eu compro do sabor que eu quero, trago para casa e a gente come em casa. Então, assim também, nós devemos ter desejo por esta Palavra. Ter vontade, ter sede de buscar a Palavra de Deus. Comer esta Palavra. Comer, quando eu digo, é lendo, é estudando, viu, crianças? E não esqueçam, passou a Semana da Páscoa, mas hoje nós estamos relembrando, porque Semana Santa são todas as semanas. E, mais uma vez, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Feliz Páscoa, mesmo atrasado, viu, crianças? Então, crianças, vocês ouviram, né, a história da Páscoa, e espero que tenham aprendido e tenham gostado. Nós temos tarefa, atividade no nosso livro, e temos também atividade gostosa, sério, na xerocada. Aqui nós temos, eu escrevi essas palavras aqui, crianças, por quê? Porque aqui, você vai, eu escrevi a palavra completa, mas no livro de vocês, vão ter ela completa, vão ter incompleta. Por exemplo, violino, nó, você vai ver que na outra palavra, violino, está tocando I, O, I, O. Para vocês gravarem mais essas vogais, consoantes, vocês sabem que existem as vogais e as consoantes, para a gente formar palavras, como nós estamos aprendendo a ler, você tem que usar esse jogo de letras. Vogais e consoantes, vogais e consoantes. Não podemos esquecer, nós temos aqui também, essas palavrinhas, aqui você vai circular de vermelhas que iniciam por vogais, e vai circular de verde, as que iniciam por consoantes. Ó, aqui tem dado, a tia Gracinha quer que você leiga. Tia, mas você tem dificuldade, todo mundo tem, a tia Gracinha também tem dificuldade, muitas coisas, mas a gente aprende, quando a gente quer, busca, a gente aprende. Dado, imã, xícara, abóbora, ioiô, boia, tijolo, unha, pipoca, omelete, dado. Você está vendo o que é consoante, imã, i, xícara, x, consoante, imã, i, vogal, abóbora, vogal, ioiô, vogal, boia, consorante, omelete, vogal, unha, vogal, hipoca, consorante. E assim, criança, você vai aprendendo, quem conversa com consorante, quem conversa com vogal, você vê o som, o som da palavra, por exemplo, bo, lá, eu tenho o B, o que, que vogal eu vou escrever para ficar bo, olha o som do O, lá, eu tenho o B, falta o A. E essa atividade vai ser assim, criança, vocês vão completando, o que fala, está com o solante, vão circulando, tá bom? É para caprichar, fazer bem bonito, nós temos aqui também o outro, eu achei tão interessante, criança, que, ai, a gente chega e me deu água na boca. Olha, olha, mais treino, mais treino com as letras, veja só, o meninozinho está segurando a letra A. Todas as palavras que começam, o cartaz está colorido, a atividade que vocês vão levar para casa, também está colorantinha, bem bonita. O que é que você vai fazer? Circule todas as palavras que começam com esta letrinha, que está em destaque, que é a letra A. Por exemplo, tema, começa com A, avião, zoológico, zumbi, ata, você vai pronunciando, arara, todas as palavras que estão aqui, você aproveita e lê aquelas que não começam com A e destaque somente as que começam com A. Vai lendo, vai, o A está em destaque, vai circulando e depois tem os espaçosinho, você vai descobrir quantas palavrinhas tem aqui, que começa com A, eu já sei, mas eu não vou te dizer o que eu vou deixar para vocês, tá bom? Os quadrinhos, a mesma quantidade de palavras que a Gacinha fez, os quadrinhos, circula, ah, circulei, agora escreva, tá bom? E assim, crianças, vocês vão aguentando, treinando, ah, que tarefa gostosa, quem tem mais tia Gracinha, essa tia Gracinha, pois é, eu gosto de ver se esse menino está trabalhando, ditado. Eu já expliquei, é, para alguns pais, eu vou falar aqui na nossa aula, para encerrar, com crianças, é, eu tenho, aqui é um ditado com dez palavras, como é que a mamãezinha vai fazer? O objeto que a mamãe pegava, você diz o nome e você vai escrever. Por exemplo, se fosse aqui na sala, o que eu peguei? Pincel. Ah, vou escrever, eu dou um pincel, pin, pin, se não tiver o N, fica pi, tem um Nzinho, depois do I, pin, céu. Aí, vou pegar outra coisa, nossa, deixa eu pegar o cabelo da tia Gracinha. O que que eu peguei? Cabelo. Vamos lá. De repente, eu pego no meu pé. Escreve? Mesa. Peguei na mesa. Aqui na nossa casa tem geladeira, tem sofá, tem televisão, tem celular, tem tudo, tudo que a mamãezinha, a mamãe vai pegar, 10 objetos, mamãe, papai ou a professora de reforço, tá bom? Então, crianças, beijinho, bem apertadinho, ó.